Sabia que coisa que mamãe me contou depois, assim, ela não teve ajuda, cara, de ninguém da igreja. É mesmo? Em relação a... Mamãe ficou doze dias em Vitória comendo biscoitinho e cafezinho do hospital. É mesmo? Não tinha dinheiro pra comprar uma marmita. Nossa, cara. E aí, assim, coisa que eu não sabia na época. Sim, né? E pela idade... E aí tinha o pessoal, assim, o apoio que o pessoal da igreja deu foi assim, ajudou, cuidou da gente ali naquele período e tal. Mas, assim, esse apoio lá que ela precisou de alguém, não teve, cara, ninguém, ninguém foi ajudar ela. Puxa, cara. Ela tem familiares no Rio. Ela não gosta muito do que eu falo, mas eu falo. Até porque ela também aqui não tinha muitos familiares, né? Não, não tem familiares. A família de mamãe aqui é eu, minha irmã... Você e os filhos, né? Sim. E agora mora, né? Exatamente. Cresceu, graças a Deus, com a família. Agora deu irmão, tio, tudo em Petrópolis de Janeiro, todo mundo de lá. E ela não gosta do que eu falo, mas eu falo. Cara, ninguém de lá veio, deu uma força, nada. E eles ficaram sabendo? Ficaram sabendo. Ela tem sete irmãos. Então, assim, isso é uma coisa que me machuca muito. Tchau.